Go for Gold E hoje no Go for Gold News você vai ver O vilão Ultron é um novo personagem jogável no MMO Marvel Heroes Dark Eden, MMO das antigas, tenta relançamento pelo Steam Então já vai deixando seu like aí no YouTube E se liga que tá começando agora o Go for Gold News E aí galera, mais uma vez aqui Rafael Smoke para mais um Go for Gold News A sua fonte de notícias, lançamentos de jogos e um pouquinho de bom humor Que a gente não é de ferro né Vamos logo para a nossa primeira notícia de hoje Recentemente soltaram por aí no YouTube o vídeo de lançamento Mostrando o novo personagem jogado no MMO RPG Marvel Heroes E é nada mais nada menos que o vilão Ultron Ou Ultron, depende, sei lá, você fala do jeito que você quiser Se você assistiu os mais recentes filmes da Marvel Para ser mais exato, o Vingadores 2 Você já sabe muito bem do que a gente está falando né Robô gigante, boca vermelha, falava umas coisinhas Dava um pau em todo mundo, esse era o Ultron Ou se você lia os quadrinhos e conhece muito bem a história do Ultron Sabe que ele é um cara porradeiro Que já deu muito trabalho para os Vingadores E agora é um personagem jogável no MMO Marvel Heroes Vale a pena lembrar e dizer aqui para vocês Que o Ultron vai estar disponível com duas skins jogáveis No MMO Que a primeira vai ser um pouco mais baseada na versão dos quadrinhos Que é aquela que ele tem a boca aberta e pisca vermelho E a segunda skin vai ser muito mais baseada Na forma que ele foi apresentado no filme Vingadores 2 Que já não tem o lance da boca, ele é um pouco maior Tem um design diferenciado e o que também é bem legal Além de adicionar o Ultron A Marvel também anunciou que está adicionando duas novas skins Para o Capitão América Uma com a versão atual dele de uniforme dos quadrinhos E a outra com a sua versão alternativa Que é uma mulher Na versão alternativa do Capitão América Ele não é o Steve Rogers Mas sim a agente da S.H.I.E.L.D. Peggy Carter É bem legal You will not stop me, humans The age of Ultron will begin today Peace in our time By any means necessary Se você é um jogador de MMO das antigas Você muito provavelmente já ouviu falar do MMO Dark Eden É, faz um bom tempo, né Que ele foi lançado aqui pelo mundo, na verdade Nunca houve um lançamento oficial aqui no Brasil Mas ainda assim a gente jogava E em meados de 2013 seus servidores foram fechados Pois muito bem Se você viveu essa época e jogou muito Dark Eden Se liga que ele está tentando voltar aí Pelo Steam Existe um projeto na Greenlight do Steam De retorno do Dark Eden Eles estão tentando voltar com tudo E se você nunca ouviu falar de Dark Eden Ele é um MMO que fez um bom sucesso há um tempo atrás Como eu falei no começo da notícia Com um visual que lembrava muito o Diablo Aquele visual isométrico Num universo um tanto quanto gótico Em que você podia escolher raças de lobisomens Vampiros ou híbridos para poder jogar E viveu uma história maluca aí Que eu te garanto, não tem nada a ver com Crepúsculo Era bem legal sim Pois bem, então se você está afim de reviver esses tempos Do Dark Eden Ou nunca ouviu falar Dá um punhinho na Steam Dá um apoio para eles no Greenlight Quem sabe eles não voltam com tudo E com uma nova base de fãs Eu acho que vale a pena E o Google World News de hoje fica por aqui Não esquece de deixar o seu like aqui Deixar o seu comentário aqui embaixo com a sua opinião Não importa se você gostou Se você não gostou do vídeo Eu quero mais é ver a opinião de vocês aqui embaixo Tem a galera meio espírita de porco Que a gente fez quando vem comentar as bobeiras Mas a gente nem se importa E não se esquece, cara O Go4Gold é o site onde você pode deixar a sua carteira carregada Com créditos do Go4Gold Para facilitar a sua compra no Steam Na Origin E no seu MMO favorito, cara Então mantenha a sua carteira muito bem carregada Para ficar mais fácil de você finalizar as suas compras Beleza? Inscreva-se no canal aqui Para ver o Go4Gold News toda semana E vários outros vídeos bacanas Que o pessoal lança por aqui E é isso Eu sou o Rafael Smoke E até o próximo vídeo, galera Tchau, tchau Tchau, tchau